Olá, bom dia. A população indígena representa 5% da população mundial. São cerca de 370 milhões de pessoas. No Brasil, são quase 820 mil indígenas divididos em mais de 20, 200 etnias. Ainda assim, esses povos compõem cerca de um terço da população mais pobre do mundo e estão expostos a problemas como doenças, discriminação, baixa expectativa de vida, ameaças territoriais e poucas garantias de terem os direitos humanos de fato cumpridos. A Organização das Nações Unidas estabeleceu a data de 9 de agosto, hoje, como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E esse é o tema de hoje do Opinião Minas, que recebe a antropóloga Cleonice Pitangui. Antes de ser uma celebração, o Dia Internacional dos Povos Indígenas deve servir para a gente discutir os desafios sofridos pelos índios até os dias de hoje. E o que pode ser feito para que eles vivam com mais dignidade. Um bom dia, Cleonice. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Cleonice, como que a gente pode falar da situação hoje dos povos indígenas? Quais direitos mais básicos e fundamentais não têm sido respeitados? Infelizmente, ainda são os mesmos direitos desde a colonização, né? Você tem a questão da demarcação das terras, você tem a questão da saúde, você tem a questão da exploração do terreno deles, né? E você tem a questão do abuso, né? Em cima do poder do mais forte sobre essas comunidades que normalmente são as mais frágeis. Então, a gente avançou pouco, né? Sim e não, né? Avançamos em algumas questões porque a Constituição de 88, ela garantiu alguns direitos para os indígenas, né? E eles souberam captar bem essa garantia e tem evoluído no sentido da preservação dos seus territórios, da recuperação das suas culturas, da recuperação da sua forma de vida, né? Então, a Constituição de 88 trouxe um empoderamento dessas comunidades. Você está falando aí de território, né? De território também. Dessas questões territoriais, Cleonice. Como está hoje o processo de demarcação, né? São conflituantes ainda? A gente tem crimes motivados por isso, por exemplo, ainda muito hoje? A situação continua sendo de conflito, né? E de... Porque houve um processo, que a data precisa, está me falhando agora, de desvaziamento da FUNAI, né? Foi colocado... O poder da FUNAI foi desmembrado em alguns ministérios e mais recentemente, né? Tem-se um entendimento de que é o Congresso que tem que legislar e definir sobre essas comunidades. E isso esvaziou mais ainda a FUNAI e fica difícil para ela estar fazendo a defesa, né? Uma vez que isso foi passado, delegado para o Congresso. E, obviamente, dentro do Congresso, a base ruralista, né? Que tem um poder grande, ela consegue impedir o reconhecimento de algumas terras. Então, por exemplo, se os índios conquistam uma terra, daí a pouco eles entram com uma contestação, né? Mas nós temos, atualmente, três tipos de situação em relação às demarcações. Terras que já estão demarcadas, terras que estão em fase de demarcação, né? De definição, de reconhecimento. E terras que estão ainda inteiramente sem nenhuma forma de reconhecimento. Falta, então, uma articulação política melhor, Cleonice, para resolver essas questões? Falta... Quer dizer, essa articulação, ela é consequência de um interesse maior em preservar os direitos dessas comunidades, né? Então, tem que se ver se os congressistas, se você consegue motivá-los. Na realidade, falta uma motivação para que se possa fazer essa articulação em defesa. Mas ela também fica um pouco difícil, porque o governo que antecede esse interino que está aí, ele continuou uma política que, infelizmente, era uma política dos militares na época da ditadura. Que é de promover muito o desenvolvimento agropecuário, né? O agronegócio, aliás, a coisa agravou atualmente, porque ela... De agropecuário, ela virou mais a questão do agronegócio também. E... Então, é uma visão muito desenvolvimentista. E essa visão desenvolvimentista acha que tem que se aproximar e tomar os territórios indígenas, no sentido de que os indígenas seriam um entrave ao progresso, uma ideia muito antiga, desde o iluminismo, né? Desde uma perspectiva evolucionista, que os indígenas atrapalhariam o progresso e a civilização, né? Quer dizer, agora aí, gente, uma coisa que tem que ser questionada é, onde está a civilização, do lado de povos que respeitam o meio ambiente, que é o que traz a sua forma de vida, né? A sua forma de existir no mundo, ou se é uma forma de civilização que desconsidera esse valor em nome do lucro, em nome do dinheiro. Que exclui essa população, né? E que exclui, obviamente, essa população, porque ela possui esse território, né? Que eles desejam, né? E, na realidade, a população indígena eram os habitantes naturais, né? Os habitantes originais desse nosso território, do vasto Brasil, né? Que a Olimpíada, inclusive, mostrou muito bem a abertura. É, verdade. O território era deles, né? Tudo começou com eles. E tudo começou nessa invasão, nessa aproximação, né? Nessas questões territoriais ainda, Cleonisa, a gente vê muito crime, assassinatos, com essa motivação ainda? Ainda tem, com certeza. Que regiões do nosso país que tem mais esse índice? Olha, ela está disseminada no Brasil inteiro, né? Mas ela é maior, atualmente, na Amazônia, né? A Amazônia concentra a grande parte da população indígena ainda hoje. E Pernambuco também concentra, uma parte de Pernambuco. Por concentrar maior número de indígenas, talvez tenha um número de crimes maiores. Bom, eu não quero deixar de falar na questão que lutou-se muito contra, mas, afinal de contas, o governo conseguiu implantar, que é Belo Monte. Belo Monte é uma destruição horrorosa sobre o território daquelas comunidades, dos mundurucus, principalmente. E a grande questão é, precisava mesmo, tinha que ser daquela maneira, quer dizer, foi muito questionado. Belo Monte, inclusive, os militares, durante a ditadura, não conseguiram realizar o projeto, porque essa intenção já existia desde a ditadura. Os militares não conseguiram, mas o governo anterior, ele conseguiu. Eu falo anterior no sentido desse interino que está aí, né? Belo Monte é um exemplo, então, de como que essa cultura do lucro, né, de desenvolvimento, ela exclui, né, essas sociedades, essas comunidades, né, Cleonice? Com certeza. A gente precisa repensar esse modo de desenvolver? É, a gente precisa repensar esse modelo de desenvolvimento, né, isso não só em esfera nacional, mas em esfera mundial, né? O modelo de desenvolvimento está nos levando à falência, que a Olimpíada também mostrou, né? Eu estou usando o exemplo da Olimpíada porque ele foi muito claro, muito didático, né, e muito direto. A gente está falando desse exemplo aí de Belo Monte, né, a gente está falando de dano ambiental, exploração do meio ambiente, né? Eles atingem de forma muito violenta essas comunidades, né, Cleonice? Eu queria te convidar para a gente assistir agora a uma reportagem que mostra como tem sido hoje, né, a relação dos índios pataxós, que vivem em Minas, aqui em Minas Gerais, como tem sido a relação deles com o território e com a natureza. Vamos assistir? A história do povo pataxó que vive em Minas é semelhante à de muitas outras etnias indígenas do país. Uma trajetória de exclusão. Eles chegaram ao Estado na década de 1970 expulsos de suas terras. Teve uma guerra grande com o povo pataxó. Estavam matando índios, matando crianças, estrupando índias. Então, os povos pataxó, para não ser todos mortos, eles foram fugindo, né, para Minas Gerais. Por isso que aqui em Minas Gerais tem muitos povos pataxó. Os ancestrais do Índio Buriti viviam na costa sul da Bahia antes da chegada dos colonizadores portugueses. Lá, alguns ainda resistem. Muitos foram dizimados. Em Minas, deram origem a seis aldeias. Quatro delas no município de Carmésia, no Vale do Rio Doce. A FUNAI transformou uma antiga fazenda da região em reserva para as comunidades. A escola e postos de saúde para os cerca de 300 índios. Mas a degradação do meio ambiente torna a vida deles cada vez mais difícil. Os pataxós, como vieram do litoral, são um povo caçador, mas principalmente pescador. Só que dentro da reserva não há rios. Para chegar a um lugar como esse aqui, eles precisam enfrentar cerca de 60 quilômetros, oito horas de caminhada, para garantir não só o alimento, mas a proteção de um modo de viver. Um ano atrás, teve três queimadas na reserva indígena, que secaram o ribeirão. Agora dá até dó de você ver um ribeirão na aldeia Pataxó. Queimadas, seca, pecuária predatória e plantação de eucaliptos são alguns dos inimigos desse povo. Quanto mais o fazendeiro planta o eucalipto, mais vai sumindo essa água. Por exemplo, esse rio, antes de passar na beira do barranco, hoje já não passa mais de fazendeiro, porque tem muito alimento plantado acima do rio aí. Então, só isso que vai acabando com a nossa água. Aqui é a nascente do Rio Doce. Uma das milhares de nascentes do Rio Doce é aqui. Com a presença do boi, porque aqui corta-se a floresta, faz carvão, depois põe o gado. Então, a tradição aqui é essa, 300 anos. Cortar a mata, fazer carvão, aproveitar as madeiras de leio e tal, e pôr o boi. Então, o boi é que vai degradando. Aqui já teve muito boi, nessa fazenda que você está aqui. Mas nós estamos tentando reverter o processo, tirar o boi e pôr a floresta. É o que eles querem. O direito dos índios à terra está na Constituição Federal. Mas a demarcação prevista em 1988 ainda não foi feita para todos. E, em muitos casos, a criação de uma reserva não protege o que é mais importante para as comunidades, o seu conhecimento tradicional. É um povo que até então vive da caça e da pesca, mas hoje não está tendo mais acesso aos rios, nem tão poucas caças. Isso, de certa forma, mexe com a integridade. Isso mexe com a organização, isso mexe com a crença, com a religião. E a crença dos pataxós diz que a maior riqueza vem das águas. O peixe, ele é uma alimentação sagrada, ele purifica o corpo, fortalece o espírito. Não é simplesmente você comer qualquer coisa, não é como comer uma pizza, não é como comer um macarrão. O peixe é manter-se puro. Os homens trazem o peixe e as mulheres preparam. É assim com a carne ou os outros alimentos que eles mesmos cultivam. Pranta mandioca, planta milho, feijão, batata, banana, tudo a gente planta, né? E tudo eles compartilham. Por exemplo, meu irmão mesmo, esses dias, pegou um tatu, um tatu amarelão. Aí ele foi, limpou, aí ele mandou um pedacinho pra mim, um pedacinho pra outra irmã. Aí divide pro pessoal, pra comunidade, tudo dividido. Uma forma de organização que sobrevive há séculos e que hoje é reconhecida como sustentável. A gente procura de toda forma manter um equilíbrio. Hoje nós não caçamos todos os dias, até mesmo que o nosso território é bastante delimitado. Mas quando pegamos uma caça, é uma festa, todos comem. Quando pegamos o peixe, todos festejam, todos alimentam desse peixe. Mas sabendo que tem que ter as épocas certas, tem que existir um racionamento. Respeito ao meio ambiente e um forte sentimento de solidariedade. Garantia de panelas cheias nos fogões à lenha da cozinha coletiva. Apesar da caça e da pesca cada vez mais escassas, 82 famílias ainda sobrevivem principalmente do que a terra oferece. E ensinam as crianças a intimidade com a natureza. Arma do povo pataxó contra a extinção. É, nessa reportagem a gente pôde ver um pouquinho de como que essa exploração ambiental vem alterando o modo de vida deles, né, Cleonice? Sim, com certeza. Eu queria só fazer um comentário rápido. Que na realidade, esses pataxós, eles vieram da Bahia pra Minas e foram alocados aí na Fazenda Guarani, inclusive junto com os crenaques que tinham sido expulsos das suas terras. Aí os crenaques voltaram pras suas terras originais pra um movimento que foi realizado, inclusive, pelo GREC, uma ONG que existiu aqui em Minas Gerais. E aí permaneceram os pataxós, que inclusive eu estou vendo pelo vídeo, que ampliaram, né, eles agora estão com quatro comunidades. E os pataxós, eles estão num processo de, como eu já falei antes, de recuperação da sua cultura, das suas tradições, porque uma boa parte disso eles perderam nesse processo de expulsão da Bahia, que eles foram primeiro expulsos pelos comunistas na década de 51 e depois pelos criadores do Parque do Monte Pascoal, né, e estão fazendo um processo de recuperação muito interessante da cultura e do ambiente em termos da sua preservação ali, da sua continuidade. Estão conseguindo aos poucos, né? A gente vai voltar a conversar. Vou só chamar um intervalo rápido aqui, a gente volta com a discussão de como é a situação dos povos indígenas hoje no Brasil. É rapidinho, fica por aí. E a gente volta a falar sobre a situação dos povos indígenas no Brasil. Para a discussão, recebemos a antropóloga Cleonice Pitangui. Cleonice, antes do intervalo, né, a gente estava falando um pouquinho, você estava falando com a gente da ONG GREC, que atua, atuou lá, atua lá com a comunidade Pataxó aqui em Minas Gerais. Como que tem sido o trabalho dessas ONGs pelo Brasil afora? Elas ajudam de fato nessa preservação da cultura indígena? Como que é essa relação? Olha, isso varia, né? Por exemplo, o GREC, quando ele surgiu, ele foi a primeira ONG a ser criada no Brasil em defesa dos povos indígenas. Foi aqui em Minas Gerais, com o apoio do nosso saudoso Darcy Ribeiro, que na época havia um projeto muito polêmico da FUNAI, de acabar com os índios através de uma questão biológica, através de sangue. Pegar sangue dos índios para definir se eram ou não eram índios, né? E com isso aí também, e eu tinha um outro projeto, que era de dizer, transformar os índios em cidadãos brasileiros, emancipar os índios, tornando-os cidadãos. Mas na realidade, o que a gente dizia, o que eles queriam era emancipar as terras, né? Porque os índios vivem em comunidade. Quando você transforma em cidadão e faz a emancipação, eles podem vir a se tornar indivíduos, né? E aí perde a força de lutar comunitariamente pelo território. E vai acontecer de indígenas, inclusive, venderem os seus territórios, né? Porque essa coisa, inclusive, ela acontece hoje, porque os índios, eles avançaram muito, como eu já disse, né? Após a Constituição de 88, o governo Fernando Henrique Cardoso, depois o PT, em termos de políticas de assistência governamentais. Mas essas políticas, na realidade, elas contribuíram muito para o depauperamento dessas comunidades, porque elas passaram a receber muitos benefícios do Estado e algumas comunidades, por exemplo, deixaram de plantar, porque ficam esperando as bolsas, ficam esperando as bolsa-família, né? Bolsa-natalidade, bolsa... Vários tipos de bolsas que nós temos hoje, né? E então eles abandonaram o cultivo da terra, né? Então, inicia um processo de depauperação, como eu já disse, porque também passam a receber dinheiro e vendem e passam a comprar na cidade. E aí, mais uma vez, são explorados pelos comerciantes da cidade. Para você ver, por exemplo, o caso do Machacali, que eu analisei alguns anos atrás, que estava com uns problemas sérios de saúde, e eu fui para uma assessoria a Funasa, os Machacali, eles não tinham problema de coração, né? Eles... então... Mas nos açougues, quando vendiam carne para eles, vendiam as piores. Então, eles passaram a comer muita carne gordurosa, né? E passaram a ter problemas de infarto, de derrame, né? E as mulheres, inclusive, deixaram, por exemplo, elas tinham, culturalmente, elas tinham filhos até uma certa idade. E naquela idade, elas paravam. Depois disso, para poder receber bolsa natalidade, elas passaram a ter filhos. Então, era uma coisa assim, eu fiquei assustada, porque eu cheguei lá e vi o que, para a comunidade, seriam consideradas senhoras, tendo filhos, né? Para poder receber essas bolsas. Mas aí, voltando à questão das ONGs, que eu me desviei um pouco, por exemplo, o Greck, quando surgiu, ele foi criado dentro da UFMG por alunos da UFMG. Eu era recém-chegada na UFMG. E eram todos idealistas. Todo mundo trabalhava de graça, ninguém ganhava nada. Então, depois houve uma... Como é que se fala isso? Uma... Que você... Ah, está me faltando o termo agora. Ela perdeu as ONGs, perceram os objetivos iniciais. E muitas delas passaram a existir para ganhar dinheiro. Como a gente escuta denúncias aí, volta e meia, né? Começaram... Começou a ter muitos problemas de corrupção, né? Quer dizer, elas recebiam dinheiro para uma finalidade e não se cumpria aquela finalidade, né? E... Agora, você também tem alguns grupos indígenas que passaram a usar também dessa questão da possibilidade de constituir ONGs e tal, né? E de se organizarem. Então, essa... A questão das ONGs, para os grupos indígenas, principalmente, ela foi uma faca de dois gumes, né? Porque... Tanto pode beneficiar, quanto não. Quanto prejudicar. Ela pode ser usada para outros objetivos. E como que é a questão hoje da educação nessas comunidades? Chega a educação lá? Como que é? E tem só um minutinho. Deixa eu voltar um pouquinho à questão das ONGs, que é a coisa que volta e meia denunciada, a questão de governos estrangeiros chegarem à Amazônia com essas ONGs dizendo que estão defendendo as comunidades indígenas. E, na realidade, a gente não sabe quais são os objetivos concretos dessas ONGs. O que precisa, então, de uma fiscalização melhor dessas ONGs? Precisa sempre de uma fiscalização, né? De verificar se elas estão efetivamente cumprindo os objetivos dela, se o dinheiro que receberam foi usado para aquela finalidade, né? Que, na realidade, o que eu percebo, eu já trabalhei um tempo no Estado mineiro, falta muita fiscalização mesmo, sabe? Para ver essa questão das verbas, como estão sendo utilizadas. Utilização desse dinheiro público melhor, né? Então, fala com a gente agora sobre a educação, Clionice. Bom, a educação, depois também da Constituição de 88, o MEC, o Ministério da Educação, ele criou um programa a nível nacional, né? De procurar se estabelecer uma educação baseada no diálogo intercultural. Ou seja, os professores teriam que entender a cultura indígena para poder estar dando aulas para eles, né? Os professores não índios. E respeitar, obviamente, as suas culturas, né? E essa educação era bilíngue. Os índios, eles aprendem, não aprendem, eles aprendem tanto na língua deles quanto no português. Então, de forma que possam ter o conhecimento da nossa civilização para poder, da nossa cultura, para poder se defenderem melhor, né? Dos ataques dos interessados, né? Clionice, queria que você falasse com a gente como que deveria ser? Qual que é a relação ideal da sociedade com essas comunidades? Seria de respeito, né? Delas enquanto seres humanos, né? Que são. E respeitar, de novo, a Olimpíada, que falou muito isso, a gente já falava há bastante tempo atrás, a questão do respeito à diversidade, né? Todos somos humanos, uma unidade, dentro de uma diferença enorme de culturas, de sociedades. Então, o que tem que se fazer prevalecer é esse respeito pelo outro, né? Que é, para mim, a lição fundamental da antropologia, né? Esse respeito pelo outro e sem querer explorar esse outro, sem querer abusar desse outro. Isso não só em relação aos indígenas, mas a todos, todas as pessoas e comunidades e sociedades, mas principalmente com as sociedades indígenas. É um respeito que a gente tem que levar para todas as relações mesmo, né? Para evitar a exploração, discriminação, que eles ainda sofrem muito, né? Mesmo porque quando o Brasil foi descoberto, essas comunidades se aproximaram sem nenhum preconceito, sem nenhuma má ideia do que seriam aqueles homens europeus que estavam chegando, né? E a gente sabe que eles chegaram para explorá-los, para usá-los e para abusar deles. Muito obrigada, Clonice, pela participação aqui conosco. Fica aí a reflexão nesse dia 9 de agosto, né? Que é o Dia Internacional do Direito dos Povos Indígenas. Fica a reflexão para todo mundo, né? A gente fica por aqui. Eu volto amanhã às 8h15 em ponto. Eu espero por você. Um bom dia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri